Olá, eu me chamo Igor, eu sou auxiliar de sala de leitura da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Sapopemba e eu estou aqui agora para fazer atividade de jogo Travas... Trava Língua e eu não vou fazer essa atividade sozinho não e para fazer essa atividade comigo, conjunta para eu jogar com ela eu vou chamar ela que já esteve aqui nos meus vídeos da Biblioteca de Sapopemba e ela que é minha sobrinha Giovana Oi, meu nome é Giovana Quantos anos você tem, Giovana? Oito! Esqueceu a idade! Está em que série da escola, Giovana? Terceiro, porque eu nunca repeti Terceiro, porque ela nunca repetiu, que bom, né? Tem que seguir aqui na nossa família que a gente nunca repetiu Deixa eu te perguntar, você gosta de ler? Gosto O que você gosta de ler, Giovana? Conta aqui para a gente Ah, depende, várias coisas Ah, que bom! Já teve algum livro, alguma história que ou leram para você ou você leu que você gostou muito, tipo sua história favorita? Teve Qual que é? Um chapéuzinho... Ai, tem várias, só que eu gosto de toque Eu acho que é essa, chapéuzinho amarelo, não é? Não, mas a chapéuzinho amarelo é uma dessas? É Tá bom E de brincar, Giovana, você gosta de brincar do que? Ah De celular Tá com vergonha de falar que eu gosto de brincar do celular Que é viciado em assistir TikTok Só que cada cor... Cada cor... E você, Giovana, você é fã de alguém? Algum grupo musical? Ah, é segredo, podemos falar Então, a Giovana está aqui hoje comigo para jogar o jogo Atividade de jogo Travas às Línguas Eu vou começar lendo, quem mais gaguejar vai perder E a Giovana é o próximo Eu vou ler e a Giovana vai ler a mesma O título dessa trava língua, não sei se vocês conhecem É o TATÁ e o TATU Vamos lá Quando o TATÁ... Isso aí errei, vai, tirou Quando o TATÁ não tá, o TATU toma teu lugar Quando o TATÁ tá, o TATÁ e o TATU tomam chá O TATÁ e o TATU Quando o TATÁ não tá, o TATU toma o seu lugar Quando o TATÁ tá, o TATÁ é o TATU toma chá Ó, foi melhor do que eu Achei que foi melhor Vamos escolher mais um A próxima trava língua que vai a Giovana Vamos competir É Cadê Ela? Então Cadê Ela? Eu vou começar Pula, pula, pulga Sincera Cadê Ela? Tá no pelo da cadela Cadê Ela? Tá no peito da janela Cadê Ela? Tá na casa da Estela Cadê Ela? Tá na escola de aquarela Cadê Ela? Tá na cidade amarela Cadê Ela? stakei Quem fez da Giovana? Cadê Ela? Que radius Que radius Que radius Porém Acho que a 戊 Esca darum Esca quantas enfants Esca Cruz Esca Cadê ela? Tá na escola de aquarela. Cadê ela? Tá na cidade amarela. Cadê ela? Tem uma aqui que é de trava-língua da língua, que chama trava-língua, esse trava-língua, né? Então vamos lá. Tô lendo pra mim ali, decorando. É, ela já tá lendo pra ir decorando, então eu começo com a tela ali. Trava-língua. Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. Beijo, Giovana. Se a liga me ligasse, eu ligava a liga. Mas como a liga não me liga, eu não ligo a liga. Vai ser uma travadinha, então ponto pra mim. Tá. Dois a um. O pato pereira pulou a porteira, caiu na peneira, foi para, no meio, andar na prateleira. Ui, ui, ui demais. O pato pereira pulou a porteira, caiu na pedreira, saiu na carreira, atropessou na peneira e foi parar no primeiro andar da prateleira. Três a um. Três a um. Você começa? Você começa. O rato roeu a roupa do rei de romba. Vai mais rápido. O rato roeu a roupa do rei derruba. 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 O rato roeu a roupa do rei derruba.